Como é que é malta do laço? Vamos lá para mais um vídeo no meu Bunker. Antes de começarmos eu fiz duas modificações. Mas li os vossos comentários. Vocês pediram mais luz de frente. Uma outra pessoa pediu mais luz de frente. Eu já tenho mais luz de frente. E estou a testar outro microfone. Vejam lá se este microfone está um bocadinho melhor. Eu vou testar dois, três, quatro, cinco os que forem precisos até acertar no microfone mais porrer que fique mais porrer aqui no nosso estúdio. Lembrando, eu não quero aquela voz. Aquela típica voz de rádio. Não, eu gosto. Acho que fica mais fixo um áudio assim mais amplo. Agora vamos lá para o vídeo. O vídeo é um vídeo promocional da Banggood. E se vocês se lembram, eles tinham nos enviado umas luzes destas que era a BWOLT1. Lembram-se disso? Eu fiz o vídeo a montar ali na minha entrada que ainda hoje está lá. Eu quando entro, acendo a luz e ilumina-me até à porta. Esse vídeo, independentemente de não ser um conteúdo deste canal, é um conteúdo que vocês estão a gostar de eu vos mostrar. Vocês estão a gostar que eu vos mostro, assim é que é, algumas melhorias, alguns upgrades que eu estou a fazer aqui na minha casa. Esse vídeo correu muito bem. Vocês até compraram bastantes, bastantes itens desses. E como tal, eles agora enviaram-nos outro. Este é mais barato. Eu tenho aqui no meu PC aberto. Este item custa 19,99 dólares e vem dois. Caracadísticas que a gente pode saber aqui. Este é o BWOLT3. É a mesma coisa. Carrega com o sol. E vem dois itens. Depois, ele tem, em vez dos 62 LEDs que tinha o outro, este tem 32 LEDs. Cada um tem 32. Mesma coisa, 6.500 capas. Tem 200 lúmenos de intensidade. Faz um ângulo de 120 graus. Sente pessoas a 8 metros. O sensor tem um alcance de 8 metros. A bateria é de 1.200 mAh. E é uma IP64. Ou seja, vocês não podem mergulhar dentro de água, mas ele pode estar na rua, à chuva. Agora, eu vou-vos mostrar aqui o item. Ou melhor, os itens, porque eles são dois. Temos aqui um. Temos aqui dois. Temos 2x parafusos e buchas. E temos aqui só um folhetozinho. Como é que funciona? Mas isto também não tem ciência nenhuma. Vou abrir um, depois o outro é exatamente igual. Ele é assim. Carrega aqui com o sol. Tem aqui o sensor e depois tem 32 LEDs. E depois vai iluminar um ângulo de 120 graus. Se a gente ligar aqui, vai acender. Agora está apagado porque há iluminação. Se a gente tapar, ele acende. Exatamente. Já está aqui a bombar. Agora, vocês... Apagou-se. Vamos tapar de novo para ver se ele funciona. Funciona, senhora. Agora, vocês vão querer ver o que é que isto ilumina com tudo apagado, não é? Eu vou tirar aqui o outro e arrumar aqui. Temos aqui os dois. Vou ligar também o outro. Ok? Temos aqui os dois. E agora vou apagar as luzes para ver como é que isto ilumina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo escuro. Isto ilumina assim. Agora, isto vai apagando porque isto está a iluminar isto. Isto está a iluminar isto. Há de haver um que se vai apagar. Vou tentar mantê-los assim com alguma distância. Isto vai iluminar assim. Estou no altar. Ok? Dá bastante luz. Dá mesmo bastante luz. Não sei se vocês conseguem ter aí a perceção, mas dá mesmo, mesmo, mesmo bastante luz. Apagá-los. Já temos isto devidamente aceso de novo. Ora, estas lâmpadas a mim dão bastante jeito. E este vídeo é um vídeo promocional. Eles mandaram-me este produto de Borla para eu publicitar, ok? Mas, vou-vos só mostrar uma coisa. Eles mandaram-me estes dois de Borla, mas eu não sabia que eles iam enviar. Então, eu já tinha ido ao site e eles têm aqui no site deles, este item que eu vou-vos mostrar agora, que vendem aos 4. Que é este, este, dois, três, quatro. Eles vendem ao pack de 4, que é 41 dólares e 38 o pack de 4. Este é exatamente a mesma coisa. Deixa eu ver se ele acende. Aqui está. É exato a mesma coisa. Estes são sem LEDs. E eu, como gosto mesmo disto, e vou, estão a ver, eu quero fazer à roda da minha casa. Quero ter estes sensores de movimento, estas luzes com sensor de movimento. Eu já tinha mandado vir estes. E eu não mandei vir um pack, eu mandei vir a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tinha mandado vir dois conjuntos de 4, que eles vendem aos conjuntos de 4. Só depois é que soube que eles tinham interesse em publicitar estes. De qualquer forma, agora, eu queria meter 8 luzes, vou meter 10, mais duas. E, efetivamente, para quem tem, por exemplo, um portão de garagem para iluminar a entrada, uma moradia para iluminar assim à volta, é pá, mil e uma aplicações que dá para ter estas luzes. Ok? Eu, na descrição, vou deixar o link destas, que foi as que estão a patrocinar para eu vos mostrar. E, a título de curiosidade, posso deixar também o link destas, que vendem ao pack de 4. Eu mandei vir dois packs, tenho 8 daquelas e mais duas destas. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio e tudo. Digam o que é que querem que eu melhore aqui, luz, som, vão-me informando, que eu vou tentando fazer o melhor que sei e o melhor que consigo. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gajo.